Tóquio Gol 3 E mudaram o diretor e o designer Pô, mas esse diretor é bom e tal, vai melhorar o anime? Não, é pouco provável que isso aconteça porque ele é o diretor de Soul Buster É a única coisa que ele dirigiu E Soul Buster é um anime de 10 minutos, esquisito É a melhor forma de colocar, ele tentou ser estiloso e tal, mas ficou só esquisito Mas quem quiser ver o estilo e direção dele, pode dar uma olhada nesse anime Mas em geral a gente trocou um diretor bom, que manjava, que conhecia um bando de animadores muito bons Ele chamou vários pro projeto Tóquio Gol é muito mais bem animado do que a maioria dos animes da Pairo Principalmente a primeira temporada E aí a gente trocou pra esse diretor meia boca agora Então, não é muito animador, né? E quem quiser ter certeza que esse diretor era bom O primeiro episódio da primeira temporada de Tóquio Gol é dirigido por ele É um dos melhores episódios Temos direção e tal, visualmente é muito bonito E o último episódio é dele também Os melhores episódios de Tóquio Gol, na minha opinião, pelo menos são dele O cara meteu a mão pesado lá Pô, mas ele não é o diretor geral? Sim, o diretor geral comanda todo o projeto Mas geralmente tem um diretor pra cada episódio Que ele fica supervisionando O primeiro episódio e o último, geralmente, é o diretor principal do projeto Ele pega pra ele e ele supervisiona sozinho tudo lá Não tem um diretor auxiliar pra ele Então esses episódios que ele pegou só pra ele são os melhores episódios Então você já tem uma noção Pô, o cara é bom E aí trocaram por esse diretor que não é grande coisa E o design? Bom, o design é difícil dizer, já que ia mudar o design De qualquer forma, porque em Tóquio Gol RE O Kanek tá com uma aparência diferente Mas tá aí o mangá em comparação com como fica a aparência dele no mangá Em Tóquio Gol RE E o roteirista? O roteirista continua o mesmo Então, quer dizer que vai ser ruxado e tal? Olha, não necessariamente foi culpa do roteirista isso Podem ter dito, ó Quero tudo isso adaptado, vocês têm 24 episódios Os produtores podem ter falado isso pra staff E ela não tem muito o que fazer Tem que ruxar mesmo O material fizeram uma bagunça na segunda temporada Mas o autor auxiliou naquela bagunça, vale dizer Então eu também não sei se é culpa só do roteirista aquilo lá Ou o diretor quis fazer daquela forma Pareceu, mas que foi aquela produção Só pra fazer propaganda mesmo do mangá Eles estavam um pouco se lixando e tal Achavam que não ia fazer sucesso Embora o DVD mais ajudou o mangá a vender mais Até por isso eu creio que eles estão investindo em mais um anime Agora pra fazer propaganda de Tóquio Gol RE Que é o mangá que continua a história Mas se eles tiverem a mesma mentalidade da primeira temporada De, ó, quero fazer propaganda desse negócio Ruxa aí, mostra o máximo possível no anime Então vai ser ruxado de novo Mas eu creio que eles não vão tentar mais fazer tanta mudança Quanto fizeram na segunda temporada do anime Porque teve muita reclamação quanto àquilo Então eu acho que eles vão tentar se manter mais fiéis ao mangá Mesmo que Ruxa e tal Deve ser mais fiel Eu creio E é isso, o negócio é torcer pra que esse diretor Faça o melhor trabalho da vida dele Baixe o santo nele Ele vira o melhor diretor E você já viu, nada impede isso E ele se destaca finalmente Vira um ser diretor Depois desse projeto Pode acontecer isso? Pode Não faz parte dos padrões lógicos Geralmente que acontecem em direção Mas nada impede que aconteça esse milagre Seria a melhor forma de chamar se acontecer Bom, é basicamente isso Em outras notícias não tão boas Ataque com Titan 3 foi adiado Mas, calma Foi adiado só pra temporada de julho de 2018 Adiaram só 3 meses Era pra temporada de abril Que a Funimation anunciou anteriormente E agora mudaram pra temporada de julho de 2018 Melo demais nisso Eu até considero bom Muita gente tá dizendo Vão adiar tudo e tal Vão adiar de novo e tal É só esperar que vai chegar perto dessa temporada Vão adiar de novo e tal Olha Eu não boto tanta fé não Já tá no planejamento e tal Tão produzindo já Essa nova temporada E adiaram mais, eu creio Pra dar mais espaço Pra conseguir fazer um negócio melhor Cumprir as expectativas Que muita gente espera um negócio bem animado e tal Então, eu não tenho nada a contar Se eles precisam de um pouquinho mais de tempo Pra animar um negócio melhor Sem problema É só 3 meses Nada demais A gente teve que esperar 4, 5 anos Pra sair a segunda temporada Então esperar uns 3 meses a mais A terceira Eu não vejo grandes problemas nisso Mas fica aqui informado Bom, continuando Anunciaram uma terceira temporada Para Free Foi basicamente isso Não deram mais notícia Mudança de staff e tal Só anunciaram uma nova temporada Para julho de 2018 A autora de Kuzano Honkai Anunciou um spin-off Pra obra dela Que vai mostrar um pouco do futuro Dos personagens Pra quem como eu Tava infeliz lá Com aquele final Pô, faltou mostrar um pouquinho O que acontece depois disso Queria ver um pouquinho Dos personagens no futuro Eles melhoraram e tal Foram felizes e tudo mais Não mostraram isso no anime Infelizmente Mas o manga também não mostra Acaba da mesma forma E agora Ela aparentemente vai cumprir isso Tem muita gente reclamada sobre isso E agora ela vai lançar Um spin-off Provavelmente vai ter um ou dois volumes Mostrando um pouco do futuro Dos personagens E falando em continuação Shin Maimau vai ter uma Não exatamente uma nova temporada Mas vai ter uma continuação Em uma OVA de 60 minutos Que vai sair no cinema japoneses Em janeiro E vai sair em Blu-ray DVD Em março Só quando sair em Blu-ray DVD Que a gente vai conseguir assistir Por aqui Que eu nem imagino Como eles vão fazer Por sinal Porque eles adaptaram Sete volumes A Light Novel Na primeira e segunda temporada E agora tem que adaptar Quatro volumes Em uma OVA de 60 minutos Não vai dar Obviamente Eles vão pegar Não vão seguir a Light Novel certinho Vão fundir os elementos principais Lá do plot E fazer uma OVA de 60 minutos Com o mais relevante lá Pra finalizar a história Eu creio Que deva ter várias semelhanças Com o material original Não deve ser um negócio Indo totalmente fora Mas não vai dar Pra seguir a história certinho Porque quatro volumes Pra adaptar Em 60 minutos É impossível Eles vão fundir O mais relevante lá E fazer um final Eu creio Parecido Com o da Light Novel Que foi encerrado agora No volume 11 Que sai em novembro Depois quando sair o volume Os spoilers certinhos dele Eu pego e faço um vídeo Separado comentando O que aconteceu certinho E aí depois a gente pode Comparar as mudanças Que tiveram Do material original Pra essa OVA Que eles vão tentar fazer Finalizando a história Em 60 minutos Então quem tá reclamando Pelo menos vai ter uma OVA Ah não Eu queria terceira temporada OVA não vale de nada Olha Tem muitas obras A maioria delas Na verdade Que não tem final nenhum Acaba lá uma temporada Você nunca mais vai ver o final Então É melhor que nada Vamos convir E na verdade É mais uma continuação Olha só Olha só Tem a continuação de Free Agora no sério Pra 2018 E agora tem uma Pseudo continuação De Shimae Pseudo não É uma continuação Beijo Só quem é OVA Pra 2018 Então mais uma continuação Pra 2018 É o ano das continuações Definitivamente Impressionante Eu acho que É capaz Muita gente tá falando O mundo vai acabar em 2018 É uma grande pegadinha Dos japoneses Eles vão pegar E cancelar tudo isso Quando começar o ano de 2018 Era uma piada Porque Tá assustado com esse negócio É muita continuação Pra 2018 É legal Tô achando ótimo isso Mas Tá estranho Tão lançando tanta coisa Pra 2018 Que tá Você fica meio suspeito Assim Não é possível Praticamente todo o pessoal Ficava pedindo por anos Vai sair tudo em 2018 E é isso Eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Ajuda bastante A compartilhar ele E se inscreva no canal Tem vídeos quase todos os dias Eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau